Gente, eu tô tão mal com o final dessa série que eu nem dormi direito, eu tô triste, tô impactada até agora. Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly, e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre a quarta e última temporada de 13 Reasons Why. Finalmente aí nós temos um desfecho pra essa série que é tão polêmica, e por mim é uma série que tinha que ter terminado na primeira temporada, mas deles continuaram, eu tava curiosa pra saber o que eles iam fazer nessa quarta temporada. Enfim, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, pode se inscrever aí embaixo, ativar o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Seja muito bem-vindo, você vai encontrar aqui no canal o vídeo sobre tudo que é tipo de série. E queria pedir pra todo mundo deixar o like aí embaixo, porque ele é importante pra ajudar na distribuição do vídeo, tá? Se você quiser, pode me seguir lá no Instagram também, que lá eu faço looks de personagens e tudo mais, acho que vocês vão gostar do meu conteúdo de lá também. Obviamente, gente, esse vídeo vai ter spoilers, tá? Porque vou falar da quarta temporada, então vai ter spoiler de todas as outras e da quarta temporada, fechou? 13 Reasons Why é uma série densa, vamos assim dizer. Ela aborda assuntos extremamente delicados de forma muito gráfica, e muitas vezes é pra chocar e não pra transmitir uma solução pra aquilo. Essa temporada veio em um momento onde o mundo tá sofrendo e vê o meu personagem favorito passar pelo que passou acabou comigo. A minha opinião sobre a série mudou bastante ao longo dos quatro anos que ela existiu. Já achei ela uma série importante, já achei ela uma série desnecessária, e no fim das contas eu acho que ela existe pra nos machucar mesmo. Na quarta temporada eu ainda vi que passou uma mensagem, assim, de viver o máximo que você puder e não deixar coisas bobas te afastar das coisas que você ama. Essa temporada girou em torno principalmente do Winston saber que um deles enquadrou o Monty, né, na morte do Bryce, que tinha sido um deles que tinha matado e não o Monty, e também na saúde mental do Clay, que, coitado, né, foi ladeira abaixo. Lembrando que eu falei aqui no meu vídeo de teorias da terceira temporada que eu achava que na próxima temporada eles iriam abordar a saúde mental do Clay, e que eu tinha medo que o Justin morresse. Então, assim... Ah, isso que acertei, né, galera? Enfim. Teorias corretas a gente vê por aqui nesse canal. Pra começar, a série acertou muito em ter o Clay como narrador novamente. O maior erro da terceira temporada foi manter a Annie, que era uma personagem nova, que o público tinha zero ligação, pra narrar uma história com a qual a gente já estava habituado. O Clay é o nosso protagonista, ele sofre com a gente, ele vive com a gente. Eu adoro o Clay e eu sou muito foda de Laminette. Então eu fiquei aliviada de ver que ele narrava. Gente, eu não adianta, eu vou passar pano pra qualquer coisa que o Laminette faz, até aquele filme ruim da casa que ele fez. Inclusive, a própria Annie se tornou um pouco mais palatável nessa temporada. Principalmente nos últimos dois episódios, deram uma sumida com ela no meio do caminho ali, coitada, ela desapareceu, foi atrás da mãe que estava doente. E no final, ela voltou melhor, o que eu fiquei feliz porque ela é interpretada por uma boa atriz. Mas o personagem, coitada, era muito, muito chato. Essa temporada foi muito intensa, muito. E apesar dela ter menos episódios, existiram várias coisas que eu teria tirado da trama que daria um bom final mesmo assim e não deixaria de ser interessante. A questão de abordarem a saúde mental do Clay se deteriorando foi extremamente necessária. Porque o garoto, coitado, ele veio numa crescente de surtar desde a primeira temporada. Na segunda temporada, ele conversava com o fantasma da Hannah. Na terceira temporada, ele já estava completamente paranoico. Então, era meio óbvio que uma hora ele ia acabar surtando. Ainda mais com a forma com a qual a escola estava lidando com as coisas. Gente, fazer aquele simulação, aquela simulação de tiroteio com bala falsa foi o fim da picada. Deixa qualquer ser humano desestabilizado. Ele sempre sofreu de várias questões. Ele sempre teve essa síndrome do herói fortíssima e que ele achava que ele tinha que salvar todo mundo e que ele não precisava ser ajudado. E aí, ele foi se perdendo ao longo das temporadas. Então, a gente foi vendo o Clay entrando num vórtice de problema que ele mesmo não conseguia encontrar uma saída. E a forma com a qual isso foi mostrado para nós foi muito bem colocada. Porque até o final, a gente teve dúvida de quem tinha feito todas as coisas. E no fim das contas, foi o Clay tendo episódios de dissociação e não lembrando do que ele fez. Ou seja, ele estava cego para os acontecimentos, assim como nós, espectadores. Desde o primeiro episódio, a gente sabia que alguém ia morrer porque a série abriu com aquele velório. Mas a série dava a entender que ia ser o Clay ou outro personagem. Até porque o Justin vinha numa crescente de uma melhora. Gente, agora eu vou tentar não chorar para a fala do Justin. Pelo amor de Deus. Inclusive, chorei muito escrevendo esse roteiro, tá? Justin Foley foi o personagem mais bem desenvolvido da série. Ele tinha um carisma imenso e ele conquistou absolutamente todo o público. E não tem uma pessoa que desgosta do Justin porque ele é aquele combo que a audiência ama. Ele é aquele personagem problemático, arrependido, que vem de um berço que não tinha carinho, não tinha atenção dos pais. Ele tá enfiado até o pescoço em vícios que ele acha que ele não vai conseguir sair. Ele tem um arco intenso, bem desenvolvido, não cansativo. Interpretado com maestria pelo Brandon Flynn. E eu acredito que o ponto mais alto dessa série sempre foi o elenco. Os jovens que fazem os personagens são muito, muito bons. Enfim, voltando. O final que deram para o Justin foi extremamente cruel. E foi feito, assim, única e exclusivamente para machucar a audiência. Nenhuma morte na série foi sofrida, nem a da Hannah. A gente teve a cena dela gráfica se matando, que foi muito forte, inclusive depois foi removida da série. Só que a gente não teve ela sofrendo por dias, se deteriorando, sabe? A morte da Hannah, muitas vezes, é tida até como romantizada. E o Justin teve a morte dele triste, lenta, todo mundo lá sentindo a perda. Eles quiseram humanizar essa questão de todo mundo estar lá por ele e tudo mais. Só que isso só machucou a gente mais ainda. E, gente, quando é que os roteiristas dessa série não machucam a gente, né? Eles fizeram uma morte extremamente triste e nada romantizada, diferente da morte da Hannah na primeira temporada. E a cena mais bonita e triste de toda a série é a cena da conversa do Justin com o Clay, né? Deles falando o quanto eles se amavam. E a carta de ingresso do Justin na faculdade, falando que o Clay é irmão dele, também, assim, é uma coisa que eu não vou esperar tão cedo. Gente, tô chorando de novo aqui. Eles tiveram uma relação tão bem construída, tão complexa, tão intensa. Eu tinha vontade de bater toda vez que o Clay queria ficar bravo com o Justin, mas, ao mesmo tempo, eu entendi o lado dele. Eu tinha um amor tão grande pelos dois como irmãos. Ai, meu Deus. Desculpa, galera. Eu sou uma pessoa sensível. É, eu tinha um amor tão grande pelos dois como irmãos que, pra mim, era, assim, o que fazia a série valer a pena, sabe? E isso acabou. E o Justin merecia mais. Eu acho que foi uma das mortes mais tristes que eu já vi numa série. A gente merecia ver o Justin indo pra faculdade, sendo feliz. Ele tinha, agora, uma família que amava ele, uma namorada que amava ele. Gente, eu tô destruída. Só que, ao mesmo tempo, eu queria dizer que foi importante eles terem colocado um personagem tão amado nos deixando por causa de AIDS, porque é uma doença que existe e as pessoas, hoje em dia, muitas vezes ignoram, não se previnem, não se cuidam. E, no fim das contas, essa série nos impactou mais uma vez e nos trouxe uma questão muito real. Eu acho que essa série nos impacta tanto, porque tudo que acontece nela é muito próximo da nossa realidade. O discurso do Clay, no final, foi um inspirador também. É engraçado, porque eu fui oradora da minha turma também, né, escola. E uma das coisas mais difíceis pra mim foi escrever um texto que tivesse a altura dos meus colegas, sabe? E o Clay falou coisas tão bonitas, sabe? Passou uma mensagem tão inspiradora. E ninguém melhor que ele pra falar por todos, né? Em termos técnicos, assim, a série não trouxe tantos recursos como na terceira temporada. A gente não teve aquela coisa de match cut, que a série fazia muito, a gente não teve a colorização diferente, de acordo com as épocas. Mas, se a gente for comparar, apesar dessa questão extremamente triste do Justin, a gente teve uma temporada bem melhor que a terceira. Eu diria que a série até encerrou bem, depois de tantas voltas sem noções necessárias. A gente teve discursos importantes, como a Jessica sendo uma personagem incrível, maravilhosa, eu amo ela. Ela é uma personagem extremamente necessária, mas a gente viu também que ela não estava 100% da sua saúde mental, porque ela, assim como o Clay, começou a enxergar o fantasma do Bryce. Eu fiquei triste só dela ter perdido tanto tempo com aquele Diego, mas enfim. Um personagem que teve um arco duvidoso ao longo de todas as temporadas foi o Zack. Ele é um personagem que começou sendo, assim, muito fofo. Ele teve todos aqueles momentos lindos com a Hannah, tipo, um amor, assim, sabe? E daí foi meio que desandando na maionese. A quarta temporada ele quase estuprou ali uma menina que estava, aquela prostituta que ele levou, né, pra formatura, que estava meio desacordada. Então, assim, o Zack teve um arco meio duvidoso, eu achei meio estranho, mas enfim. Mas, como não é só de coisas tristes que essa série é feita, a gente teve alguns momentos muito lindos. A gente teve uma representação LGBT imensa, com personagens queridos pelo público, e de uma forma tão fofa, o meu coração ficou cheio. Eu nunca achei que uma série como essa, os atletas fossem apoiar o quarterback gay, e, tipo, a ponto de eleger ele como o rei do baile, gente. Eu fiquei arrepiada, foi lindo. O Alex e o Charlie formam um casal muito, muito fofo. Eu fiquei super feliz, tudo bem que eu shippei o Alex com todo mundo da série. Juro, eu shippei ele com todos os personagens. Shippei ele com a Ana, com a Ana, com até com o Clay, gente. Shippei ele com todo mundo, mas enfim. Mas, finalmente, ele vai encontrar uma paz de espírito, né? E a aceitação da família deles foi linda também. O pai do Charlie é um amor, a família do Alex foi incrível, e eles aceitaram com a naturalidade que tem que ser aceita, sabe? Eu queria ter terminado a série vendo a dança dos dois reis do baile, e aí, entendeu? Tipo, nossa, se tivesse terminado aí, eu teria terminado feliz, não teria chorado os pulmões pra fora, não teria ficado triste. Se alguém tivesse me avisado antes, eu teria terminado a série aí, não tinha visto mais nada, e na minha cabeça, a série terminou aí, entendeu? Terminou no baile, o resto não aconteceu, vou fingir que não aconteceu, porque daí eu fico um pouco melhor. De modo geral, pra uma série que era pra ter tido uma temporada só, teve uma quarta temporada interessante. Com altos e baixos, com coisas extremamente bem desenvolvidas, principalmente a questão da saúde mental do Clay, né? A gente foi vendo ele pirando, e ele caindo naquele poço, e ele ficando cada vez pior, e ele tentando sair, ele ficando triste, ele ficando revoltado, ele brigando ali com o psiquiatra dele, porque ele queria ajuda, mas ele não sabia pedir ajuda. O Clay é um personagem que não sabe gritar por ajuda, ele só sabe ajudar os outros. E foi uma temporada que teve coisas tristes, mas coisas de aquecer o coração também, e terminou bem fechado, sem nenhuma ponta solta, o que é um milagre. Muitas vezes essa série abordou, sim, as questões de forma errada, serviu de gatilho pros espectadores. É uma série pesada, que a gente termina pesado, mas tiveram algumas vezes que sim, eles acertaram na abordagem. A série terminou como ela começou, triste, chocante, e com uma mensagem, valorize a vida e procure ajuda. Enfim, galera, acabou. A gente não vai mais ver o Clay aí sofrendo pelas pessoas. Finalmente o Clay vai ter um minuto de paz na vida dele. Coitado, gente, só sofreu. Acredito que tenha sido uma caminhada muito, assim, forte, muito marcante na vida desses atores. Eles trouxeram assuntos importantes, muitas vezes de forma errada, mas, assim, os atores não tiveram culpa, né, de coisas que o roteiro foi, colocou de uma forma errada, né. Então, assim, acredito que pra esses atores tenha sido uma experiência transformadora. E, assim, é uma série que foi, que nos trouxe questões de uma forma errada, muitas vezes, mas ela nos passou uma mensagem. E agora acabou. O Clay vai ter o seu momento de paz. e vamos aí acompanhar os futuros trabalhos desses atores incríveis. É isso. É o fim de 13 Reasons Why. Na minha fanfic, o Justin tá vivo namorando com a Jessica aí na faculdade. Enfim, um beijo pra vocês e até a próxima. É isso. E aí